Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você não é inscrito já se inscreve, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo desse jogo super top, galera, que é o Cyber Simulator E eu entrei no servidor aqui, galera, que tem um cara aqui que ele é titã, tá bom? E aí eu dei uma pesquisada aqui, ele é youtuber, tem 60 mil inscritos, se eu não me engano Que é esse que tá em primeiro aqui, galera, na lista, ó, Kelvin GTS Vou procurar onde é que tá ele aqui Vamos ver, eu vou procurar, né, onde é que tá ele aqui, cadê? Acho que de longe já dá pra ver, né, mais ou menos como é que ele é, cadê ele? Cadê ele? Quem é esse aqui? Esse aqui eu acho que é o meu tio Marcos Drummond É, esse aqui é o meu tio Marcos Drummond Cadê esse Kelvin, hein, mano? Ó, tá aqui o Silver Cop, né, que é o Styler lá Ó, o que é que tá ele? Ah, deve tá na coroa Claro, né, o mais forte, né, galera, ele deve tá na coroa, certeza, mano Certeza que deve tá na coroa E se não me engano, galera, eu acho que ele é top global Se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu já sei, eu acho que ele é top global Olha ele aí, galera, ó Ele tem a tag youtuber ali em cima, como vocês podem ver Eu também quero essa tag aí, youtuber Eu também queria, galera, essa tag youtuber aí, mas fazer o que, né, mano? Vou ver se eu conseguir entrar em contato aí com o nome do jogo pra ver se eles me dão a tag, mano Porque é top lá, ó, youtuber Aí quando eu entrar, vocês vão ter certeza que sou eu e não um pessoal fake Porque tem muitos que tem um nome parecido com o meu, né? Pra quem não sabe, galera, Titã é a última classe Só vou levar geral aqui pra cima, ó Ixi, esse cara já ia ver, ele já já ia matar geral Esse cara já já, galera, vai querer sair matando geral aqui Fica vendo ainda O que é que vai acontecer? Deixa eu ver se eu consigo tirar um print desse cara Mas não tem como, mano, tem muita gente junto comigo aqui Eu acho que não vai ter como tirar um print Nossa, que ele tem um print dele Olha os caras batendo em mim, achando que vai tirar minha vida Falaram bem assim, que é pra mim matar o Titã Já já vou tentar, galera, dar uns tapas nas costas dele ali sem ele ver Tipo, tô meio forte, né? Eu acho que eu consigo fazer um estrago bonito nele Ou não? Deixa eu ver ali Rapaz, parece que eu vou conseguir fazer um estrago nele Eu acho que não, hein, galera Sei lá, agora tô dando dúvida se eu vou fazer um estrago nele ou não Deixa eu ver se eu consigo tirar algum print, galera Pra usar no thumbnail Porque vai que esse cara sai do jogo, né? Se esse cara sai do jogo já era, galera Eu perco aí a minha querida thumbnail Então vamos ver, ó Pera aí, pera aí Foi mal inscrito Mas eu preciso tirar esse print aqui Urgente Vamos ver se eu consigo agora Vamos ver se eu consigo agora, hein, galera Aqui fica aparecendo também essa aura aí preta em volta Agora vamos ver se eu consigo, galera Tirar tipo um X1 aqui, mano Com esse cara aqui Vamos ver se eu consigo tirar tipo um X1 Tô tirando várias prints aqui Porque eu vou precisar pra usar Nossa Ó, o cara é muito forte Só encostou em mim, galera Vocês viram? No caso, não foi ele que encostou em mim Eu que fui encostar nele ali, né Vamos ver, galera Eu vou tentar tomar uma distância Que eu consigo bater nele Sem ele bater nele Pera aí que você vai ver, cara Pera aí que você vai ver Pera aí que a gente vai se acertar Não, daqui eu não consigo acertar nele Deixa eu ver Ah, pegou em mim É muito forte, galera É 155 Quatrilhão de vida, né Arranca Deixa eu ver aqui Quanto que eu tô aqui de vida Total, cadê? Aqui não mostra a vida? Onde é que mostra a vida mesmo que eu esqueci? Nossa, ah, mesmo esse jogo aqui não mostra a vida, não Será que a vida é a força da pessoa? Ele tirou 155, quatro trilhão Nossa, tá muito forte, então Eu acho que não é a força, não Porque ele não tá com 155 Vai saindo da frente Opa Foi mal Foi mal Deixa eu conseguir bater nele daqui agora, galera O cara só encosta em mim, mano Cara, deixa eu ver se eu consigo bater nele Sem ele bater em mim Ai, não Não tem como, mano Não tem como, galera É muito forte Ele mata eu com hit Apenas um golpe Não tenho o que fazer, galera Sério mesmo Não tenho o que fazer, mano O vídeo era pra ser X1 Que X1 é esse? Pelo amor de Deus Tô enfrentando o cara, né Tô só enfrentando ele Mas tô morrendo Que nem bosta O cara Galera, o cara tá parado O cara nem tá vindo atrás de mim, mano Pera aí Nossa, se fosse o Lift Simulator Que você fica parado lá pegando peso Esse cara já tinha, né Tomado bonito Ah, vem batendo em mim, vem Deixa eu ver que distância aqui dá pra me pegar nesse cara Ah, não tem como, mano Não tem como Eu tenho que chegar e, tipo, dar um tapa nele Só pra dizer, ah, consegui bater nele Só isso Vamos lá Eu vou encostar nele Eu vou conseguir dar um tapa nele Pelo menos um hit eu quero dar nele Deixa eu ver quanto que eu consigo arrancar dele Quero só ver quanto que eu vou conseguir arrancar dele Não Não arranquei nada Não dá Não dá, mano Não dá Tipo, eu encosto no cara e já morro Só de encostar no cara eu já morro Não tem nem o que fazer Você é louco, cara É muito forte Pera aí O nome dele é Kelvin O quê? Kelvin GTS Ele deve ser top global, galera Deve ser top global de força Não é possível É muita força Cadê 155, 4 trilhão Vamos pra 155 Eu acho que o dano é mesmo Tanto de força que o cara tem, né Ó, tem um cara ali com 155 Mas não é ele, não Ah, mano Não é que os inscritos estão entrando na frente, galera Eu amo, tipo, se encontrar no servidor junto com vocês A gente se divertir e tudo mais Jogar junto Entendeu? Ó, galera Ele é top 11, mano Ele tem 423, 4 trilhão Ele é top 11 Ok, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Top 11 Pera aí, ó Pera aí, deixa eu aproximar aqui Agora eu volto Aqui, ó Top 11 Ó, top 11 Agora eu vou virando, ó Kelvin GTS Tão vendo aqui? Ele é top 11 O cara é muito forte Por isso que eu consigo nem mexer na vida dele, galera Pra vocês terem noção Eu não tô nem no top 100 do global Como é que eu vou conseguir Causar algum dano nesse cara? Ó, eu consegui bater nele, vocês viram? Ó, eu encostei rapidinho, ó E voltei Ah, eu consegui dar dois golpes negros, galera E é isso mesmo Parece que o golpe que você dá É a força Porque eu arranquei 900 trilhões E é o que eu tô aqui de força, ó 997 trilhões Será que é isso que ele tem de força ali? 155 4 trilhões Porque ali no caso, galera É o total de força De todos os tempos, entendeu? É o total de força dele de todos os tempos Então ali mostra 400 e pouco Mas talvez se ele vendeu agora Ou algum tempo atrás Ele vai tá menos do que aquilo ali, entendeu? Não significa que ele vai tá com 404 trilhões É que nem eu, ó Eu tô com 900 trilhões Mas o máximo de força que eu já consegui Foi 15 4 trilhões O máximo de força foi 15 4 trilhões Então não é por isso que eu vou tá com 15 4 trilhões Ali é o total Então lá mostra o total que ele já conseguiu 404 trilhões Então no momento ele deve tá com 100 4 trilhões No momento, né? Vamos ver, ó Bati Bati Ah, do que adianta, mano? Não tem como Olha a minha cabeça Minha cabeça para lá embaixo Que incrível O cara é muito forte, galera Eu não tenho nem o que falar, né, mano? É top 11 Tipo, só tem 10 caras mais forte que ele no jogo Entendeu? Só tem 10 pessoas que é mais forte do que ele No jogo Não tem nem o que falar Nem o que fazer Galera, vamos fazer o seguinte Para o vídeo não ficar muito longo Deixa eu vir aqui na loja e mostrar para vocês aqui, ó A classe que eu tô, né? Que, ó Eu tô nessa classe Classe aqui Master Tá vendo? Tô nessa classe Master Igual, galera, eu tô indo direto para essa classe aqui Que é a última Que é a classe Titã Tá? Se vocês não viram os outros vídeos, galera Eu gravei vários vídeos Se eu não me engano, eu comecei a gravar daqui, ó Peguei classe Warlord Foi daqui que comecei Eu gravei pegando Warlord Depois Ou peguei Warrior Eu acho que eu gravei pegando Warrior Não, acho que foi isso aqui, ó Warlord Depois vim para Berserker Depois Saber Depois Cyborg Depois Master E agora eu tô indo para Titã, galera Que é tipo Ó a diferença Esse aqui dá 57 de força a mais, né? Tipo, 57 vezes mais É multiplicação, né? Esse aqui, ó 88 vezes mais Então, de 57 para esse aqui Dá o quê? 29, né? Dá 29, galera Imagina, 29 vezes mais É muita coisa É muita diferença Entendeu? Vocês vão ver ali De um para o outro Não tinha tanta diferença, ó Do Cyborg para esse aqui Já teve um pouquinho, ó Do Cyborg para esse aqui Já teve 19 de diferença 19 a mais Agora, desse Saber para o Cyborg Foi 13 Só 13 de diferença Essa aqui já é 19 Ó, desse aqui para esse Já é 19 Agora, desse aqui para esse Já é 29 Ó, 29 vezes 29 vezes Se você for o Rank Berserker Para baixo Não tem nem como comparar Ó, 86 vezes Para 20 vezes É muita diferença Galera, só sei de uma coisa Eu sofri muito para pegar O último Rank ali Só que para facilitar Um conselho que eu dou para vocês Vocês estão sofrendo muito Para conseguir pegar uma classe? Faz o seguinte Mata o Boss bastante vezes E compra as Auras ali, galera Porque Aura ajuda muito, muito Entendeu? Apesar de depois que a gente upa a classe Zera, né? Vocês já viram que zera Depois que upa Eu já peguei, galera Esses aqui Uns 3 vezes já Aí fui lá Né? Eu peguei a classe Já desceu de novo Mas pode ver Estou com essa aqui Estou quase pegando essa aqui Depois está pegando essa aqui Aí vamos pegar o máximo possível Que você puder, galera Porque você está treinando Enquanto você vai treinando ali Entendeu? Vai treinando ali Vai matando o Boss Que assim você vai estar conseguindo aí Bastante coroa E aumenta muito, galera Para você ter uma noção Normal eu só pegava 53 bilhões Com a primeira Aura Eu estou pegando 79 bilhões Com a segunda Eu tenho certeza que vai ir para uns 90 bilhões 90 e poucos bilhões Entendeu? Então olha a diferença Aumenta muita coisa No caso Com duas Auras Aumenta quase metade Do que eu ganho Entendeu? Então isso ajuda Demais Essa Aura aí, galera Sem Aura Não tem como você ficar treinando Nesse jogo Você vai demorar uma eternidade Para conseguir upar a sua classe Então essa é a coisa que eu dou para você Galera Então vocês viram o vídeo aí Enfrentando aí Um cara que é tipo Mano O cara é tipo top global O cara é titã Então é muito forte Muito brabo mesmo, galera Que que é isso? Você é louco O cara é tipo muito forte Então esse foi o vídeo, galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram o vídeo até aqui É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Falou!